Olá pessoal esse vídeo vai ser como fazer uma textura para alguma aeronave do Flag Simulator eu vou estar fazendo para o Flag Simulator X mas pode ser para 2004 é o mesmo processo vou começar aqui a pasta do Flag Simulator Sim Objects Airplanes eu vou fazer para um tc10 que eu vou deixar depois na descrição ali o e o link para baixar ela também eu já tenho a textura branca que no caso é um paint kit que vocês podem procurar então vamos aqui ó isso aqui é muito importante nunca apagar antes do ponto sempre que vocês vão mexer tem que mexer depois depois o nome que vocês querem na textura vou deixar para colocar depois eu achei essa aqui é um dc10 da CPI que é uma pintura bem básica bem simples vai aqui dá para explicar todos os recursos do da texturização de uma forma simples mas prática e vamos lá então colocar o nome de CPI aqui fica mais fácil de achar tá aqui já CPI agora aqui ó cfg file esse arquivo aqui ele pode estar sem nada para abrir daí vocês vêm em propriedades aqui em propriedades aqui change e coloquem o bloco de notas vamos abrir aqui então nessa parte que é importante que prestem bastante atenção que qualquer erro nela o avião não vai aparecer lá no jogo bom o que nos interessa é todos esses Flag Sim aqui ó vamos lá a gente tem que vir até o último ó o último é o 21 depois começa os arquivos de dados da câmera então vamos fazer assim ó copio o 21 dá uns enters aqui para ficar um espaço agora o primeiro arquivo que tem que ser alterado Flight Sim ó o último aqui tá 21 nunca pode se repetir 22 outro arquivo que vai ter que ser alterado título e nunca pode ser o mesmo também então sempre é bom colocar o nome da aeronave e a empresa a textura essa parte aqui é muito importante e esse textura após o igual tem que ser o mesmo nome que tá escrito após o ponto aqui ó como aqui tá CPI vamos copiar e vamos colar aqui o ATC ID esse aqui é o número de matrícula que a aeronave vai ficar vou colocar aqui ó já o mesmo desse aqui da pintura vai ser o default se ninguém mudar vai sempre sair com essa ATC airliner é o nome da da companhia que a torre vai chamar pelo rádio CPI Mcdonald Douglas aqui ó Ui Varechum essa parte aqui é importante porque é o nome que vai ficar lá no jogo então vamos colocar CP AIR também bom isso aqui geralmente não se altera e aqui é criação geralmente é legal vocês colocarem quem foi que criou coisa geralmente fica o nome dos criadores do do modelo da aeronave na descrição geralmente é legal vocês colocarem o nome de vocês como criadores da textura não da aeronave bom aqui então tá feito vamos salvar fechar e não se mexe mais aqui agora o processo é dentro da pasta aqui então dentro dessa pasta que vai estar todas as texturas da aeronave então cada uma depende de uma variação pois depende de quem a criou o criador põe o nome nessa aqui eu sei que a man é a textura da fuselagem que é um só nessa aeronave aqui o que torna bem mais fácil aqui tá ela todinha ela aqui como vocês podem ver já abriu no DxTBMP que é o programa que eu que eu deixo na descrição ali pra baixar que ele serve pra abrir esse tipo de arquivo DDS file que até o Adobe Photoshop abre mas eu prefiro abrir por ele porque fica bem mais prático então vamos lá abrir aqui carregando convertendo abriu como vocês podem ver até de cabeça pra baixo aqui e aqui também pra facilitar isso eu venho em imagem e peço Flip Imaging Alpha ou seja em português é girar a imagem e o Alpha que é esse coisinho cinzinho que tá aqui ó o canal Alpha que mais tarde eu vou explicar pra que que serve então vamos lá girar aqui vamos ver se girou girou tá aqui perfeito então vamos lá e eu geralmente depois que eu faço isso eu salvo ele em Targa Targa com Alpha porque se você perder o Alpha não vai ficar a mesma coisa já vai estragar toda a textura principalmente no nosso caso aqui que é um avião que tem uma lataria com bastante reflexo salvei com Targa fechar aqui aqui está o Main TGA Targa abri com Photoshop então aqui tá ele como eu disse eu girei ela pra ficar mais prático e você vai basicamente olhando por aqui geralmente é bom copiar essa imagem e colar aqui ó até pra você copiar as cores iguaizinhas aqui daí então já aproveitando pra dar uma noção básica do Photoshop nunca pintar em cima aqui direto disso aqui ó porque daí se você fizer um erro e depois pode não dar pra voltar no histórico então você cria uma nova layer ou seja uma nova camada pra isso eu uso o atalho que é ctrl alt shift mais n ó surgiu uma nova layer aqui vamos nomear ela clicando duas vezes em seu nome pintura prontinho foi criado vamos prestar atenção pra dar o zoom fácil eu uso o alt e a roleta do mouse então tá aqui ó vamos dar uma prestação de atenção a laranja começa mais ou menos em cima da porta frontal e vai até a traseira da aeronave até mais ou menos um pouco mais abaixo que a porta então vamos criar aqui isso aqui que é uma camada não é uma camada exatamente se bem que pensando bem eu acho que não vai dar não vai dar uma boa coisa fazer direto aqui então vamos lá vamos pedir arquivo novo vamos aumentar a largura pra dois mil tá aqui então vamos copiar aqui ó sempre que você quer mexer numa camada você tem que selecionar ela background ctrl a pra selecionar tudo ctrl c pra copiar ctrl v pra colar não deu ó deu só um pedaço dá pra usar essa ferramentinha aqui do lado pra aumentar então eu vou aumentar ela bastante aqui ó cortar ok apagar essa aqui e vamos colar de novo então aí tá colado agora vamos colar essa parte aqui pra poder pegar a traseira porque como é uma pintura que vai até a traseira é recomendável que se faça isso aqui que eu tô fazendo aqui ó vamos acertar aqui sempre enquanto tem esses resquinhos aqui ó mais escurinhos facilita muito a pintura então vamos lá ó ao ver pelas janelinhas aqui ó vou usar multiply que ela fica como se fosse meio que transparente ó que depois é uma função que a gente vai usar bastante pra trazer ela até aqui em cima ele até essa ponta aqui e vamos deixar no normal tá ok então até aqui parece que tá tudo ótimo vamos lá então criar nova camada como a gente já fez lá deu tá aqui a nova camada aqui ó minha argileira é juntar as camadas colocar bem aqui no meio e vamos começar a pintura então como eu tinha visto começa em cima da porta da frente e acaba lá na final aqui ó transforma em selection e vamos dar uma olhadinha aqui mais ou menos mais ou menos por aqui então laranja clica aqui aplicar ficou tudo laranjão muito estranho mas não vai ficar assim vem aqui e pede multiply pronto a nossa pintura já pelo menos o laranja já tá aí tá aqui a ponta da cola bom agora eu vou ir fazendo mais ou menos esse mesmo processo depois eu volto com o vídeo então agorinha já dei como ela vai tá ficando pra explicar alguns outros detalhes então bom pessoal feito o pulo tá aqui já tá mais ou menos feita a pintura daí agora eu vou os detalhes vou dar a dica dos detalhes que que a princípio a gente não percebe mas com o tempo a gente nota que faz muita diferença na textura deixa ela mais detalhada mais bonita o que torna bem mais real ela no simulador um detalhe é isso aqui ó o contorno das portas quando é colorido sempre branco sempre ou é da cor mais clara da fuselagem ou é branco até vocês podem ver aqui ó na pintura a gente nem percebe muito assim de cara mas daí ela tem que tá assim branca outro detalhe que muda bastante é as janelas pintar elas pintar não ao contrário remover elas aqui com a borracha a gente remove uma por uma dá trabalho mas a mudança realmente fica muito boa bom agora outros detalhes agora já passando pra parte do recorte geralmente é bom a gente prestar atenção em detalhes que aparecem nas duas partes vou tirar aqui essa pintura aqui ó no caso do leme esses quadradinhos pretos aqui aparecem nos dois então eles podem ser usados como pontos de referência no caso aqui eu contornei ele apaguei a cor então ficou branco agora então vamos passar essa pintura pra lá então aqui ó você copia tudo que dá vem aqui background ctrl v pra colar vamos encontrar aqui o mesmo quadradinho prontinho vamos ver que ela vai se encaixar perfeitamente aí está ela perfeita vamos fazer o mesmo processo ao contrário transformação livre tirar 180 graus aqui está o quadradinho negro feito ó em cima dá o multiply pra ela ficar assim vamos vamos aplicar e já vamos mesclar com a textura camada de baixo pra ter uma só de pintura fica bem mais prático depois apagar aqui que é o excesso que eu copiei lá e deu a traseira já está basicamente pintada agora vamos fazer o mesmo processo com a parte da frente na frente o que eu usei de referência foi esses pontinhos pretos aqui ó aqui no multiply vocês vão ver fica bem nessa partezinha aqui nesse detalhe que aparece nas duas partes também vamos lá copia cola colocar multiply aqui pra ver vamos encaixar direitinho aqui ó feito vamos aqui eu vou fazer já de baixo fiz o processo prontinho a pintura básica da aeronave já está feita então agora vamos para a parte mais detalhada o cpair geralmente você procura uma fonte na internet que seja parecida com a de preferência o mais próximo possível da original vamos ver aqui aqui cpair e aqui também uma coisa que é importante você perceber que geralmente nas aeronaves vai uma na forma correta e a outra vai invertida pra não ficar invertido lá no jogo essa aqui eu não lembro se é assim mas por meio das dúvidas vamos ver aqui uma outra vamos ver a da Iberia que eu tenho vamos ver a da Panera que eu estou trabalhando aqui a primeira é invertida e a segunda é normal então tá certo aqui vou tomar a base de novo da Panera ela é invertida e ao contrário então vamos tornar ela ao contrário prontinho a princípio então a nossa pintura já está pronta vamos passar para um outro outra parte que é a parte do alfa que eu tinha falado lá que era importante inverter também então o alfa ele é basicamente a parte que dá o brilho na na fuselagem vamos usar essa ferramenta aqui ó da Magic and Tall e vamos pegar aqui a parte da pintura que é essa aqui ó então aqui vocês veem que ela parece um metal mais cromado mais brilhoso vou selecionar todos esses cinzas aqui aqui embaixo tem um pouquinho também e essa aqui que é a parte da barriga da aeronave vamos adicionar também um pouco mais desse reflexo aqui nas turbinas no caso eu já sei onde aqui é cada uma delas aqui nas turbinas essa parte que já é mais cromada normalmente vou deixar fazer as turbinas depois então pois bem aqui ó vamos lá vocês podem ver que está todo um cinza mais clarinho vamos usar um tom mais escuro quanto mais escuro mais ele vai refletir esse aqui eu acho que está bom vamos usar um pouquinho mais vamos usar o mesmo que é da da carenagem do motor do meio do aeronave prontinho então agora todos os lugares que é vermelho que é desculpem o cinza cromado está assim vou deixar o motor assim por enquanto agora vamos salvar então salvar como ou save as aqui vamos lá selecionar targa tga main e salvar repor ok 32 pixels perfeito agora vamos lá então textura da cp air que o main laslar abrir com dxt1 programinha que eu tinha falado antes carregando targa bom está assim então agora a gente vai ter que inverter a imagem e o alfa novamente para não ficar tudo errado lá no jogo vamos lá flip image and alfa está aí agora aqui salvar como save as dds textura sempre essa aqui agora aqui vai estar no dxt1 no alfa assim a aeronave não vai ter reflexo nenhum nessa parte aqui da textura então usem sempre o 3 ou 5 eu costumo usar o 5 main salvar repor sim salvando bom agora vamos ver lá no flight simulator eu até vou deixar um programa aqui na descrição o nome dele que ele também é usado para verificar a aeronave sem precisar abrir o flight simulator mas não é toda a aeronave que funciona então eu prefiro ver no próprio simulador que embora demore um pouquinho mais ele é certo está no jogo já já vai te mostrar o reflexo perfeito então vou pular o vídeo depois para quando estiver tudo aberto lá no simulador bom pessoal flag simulator aberto vamos aqui selecionar a aeronave deixa ela aqui aqui ó por enquanto essa imagem ainda está branca depois eu vou mostrar o arquivo ali onde você coloca o que você quiser vamos selecionar ela e aqui dá para ter uma noção de como ela ficou acho que não ficou tão cromada como eu queria vamos dar uma olhadinha lá dentro do jogo aí ó carregado o jogo está aí ó prontinha a textura aqui o reflexo aqui na frente vocês podem ver que está brilhando aqui no CPI de textura mais cromada depois aqui ó a asa ela está ainda com a matrícula de uma outra aeronave que eu esqueci de fazer o Paint Kit mas aí depois eu já mostro ali como é que tira mas então como vocês podem ver o único defeito é o Canadá aqui atrás no motor 2 que está está com um problema ficou muito para trás depois a gente resolve mas basicamente é isso aí pessoal não se vocês forem fazer uma textura não vai fugir muito disso e é e é só ir tentando aos poucos a gente vai pegando o jeito podem também se quiserem entrem em contato por e-mail comigo que vocês encontram no meu blog e daí podemos fazer uma parceria talvez para postar texturas de aeronaves no blog então é isso aí pessoal valeu por assistirem se foi útil deem um joinha qualquer dúvida é só deixar logo abaixo aí nos comentários grande abraço tchau 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 pessoal já ia esquecendo de explicar como é que se faz a imagenzinha para modificar no jogo lá e também lembrando que eu tinha esquecido de pintar a cauda do avião agora eu já pintei já arrumei tudinho rapidinho aqui pois bem vamos tirar um print para fazer a imagenzinha dele lá no jogo colar aqui vamos recortar só a parte mais interessante aqui cortei agora salvar como jpeg eu arquivo com esse nome aqui que sempre vai estar na pasta junto com as texturas thumbnail vamos lá substituir ok ok substituir vamos pedir selecionar a aeronave vamos ver se já mudou a fotinha aqui já mudou está prontinho aqui é a imagem que a gente tirou então está feito pessoal o tutorial qualquer dúvida ou caso eu tenha esquecido de mais algum outro detalhe é só comentar aí embaixo perguntando que eu já respondo rapidinho